Todas as cidades estão reunidas, nós reunimos só lá no gabinete, juntamente com a polícia e algumas entidades que ali participaram com a gente. A preocupação é grande, só posso te dizer que a gente hoje sente muito no povo, principalmente na adolescência, a falta de Deus. Não é só segurança. Então, segurança já é uma obrigação do poder público estar fazendo isso aí. E nós, quando já começou a acontecer algumas coisas diferentes no Brasil, não é diferente em Alto Garça, por mais que seja uma cidade menor, a gente não tem tanto perigo, mas a gente tem que ter cuidado. Já aconteceu alguma morte, algumas coisas, então a gente tem que se precaver. Então, juntamente com a polícia militar, o ano passado nós fizemos um projeto na nossa cidade com 18 câmaras, pegando as entradas, saídas, avenidas, comércio e tudo. E graças a Deus vamos ser contemplados com... fizemos com 18. Por isso que está demorando um pouco nós começarmos a instalar, porque ganhamos mais 17, o dobro. Então, hoje nós ganhamos do governo do estado, que é essa parceria para a gente instalar. Não vou falar que vai resolver, mas vai ajudar muito para cuidar disso aí, dar mais segurança. Então, nós vamos ter, se Deus quiser, instalado na nossa cidade, 35 câmaras, de uma ótima qualidade, onde o governo comprou, da China, me parece, com preço acessível. E algumas câmaras, vem duas também, aquelas giratórias de 360. Mas a gente pretende, pelo menos, comprar de duas a três para dar mais segurança nessas entradas. Já que o nosso município, ele dá saída para o Goiás, para o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins. A gente tem que estar muito atento nisso aí. Então, hoje, só para você ver uma qualidade dessa câmara, eu vi em Cuiabá, assistimos juntos, eu, Angelito, nossos secretários, que ela pega até o número da placa. Sabe como é que é esse carro que vai estar passando por aqui, uma moto, um carro, que seja ele roubado ou o que acontece, mas acaba pegando. Então, isso, os polícias daqui vão ter através de celular, tudo para ter essa segurança. Então, hoje, a gente fica triste, você fica numa situação hoje, imagina esses pais aqui presentes, eu também sou avô, tenho também neto na creche, como os alunos, quantos aí tem? Então, começa já a preocupar. Então, o que nós estamos reunindo, juntamente com só o Poder Público, Judiciário, as entidades, as igrejas, para junto, juntamente com os pais, que é o principal de tudo, a gente conseguir fechar alguma coisa, todo mundo ficar mais atento, que todo mundo vai ajudar na segurança, não só os policiais, mas todo mundo perceber alguma coisa diferente, seja em escola, seja no município mesmo, no comércio, pessoas diferentes, que estão com outro comportamento, né? Então, isso vai ser de grande valia para o município. Parabenizar toda a Secretaria de Educação, em nome da secretária Vânia, por tomar a frente aí, marcar essa reunião, chamar os pais, né? Porque, como você disse, nós, gestores, nos preocupamos também, né? Apesar do fato ocorrido ter sido numa escola estadual, mas é do nosso município. Então, a gente não pode distinguir estadual e municipal. É a escola de Alto Garças, né? São crianças do nosso município. E a gente precisa se preocupar com isso, né? Não só aqui, todos os dias ver no Mato Grosso, no Brasil inteiro, todos os vários municípios aí com ataques, né? Eu, como mãe, me preocupo também, meu filho estuda também aqui, né? E a gente fica preocupado, né? Diante de tudo que vem acontecendo. Mas eu acho importante essa união entre a gestão, entre a escola, entre a família, né? Eu sou uma defensora que vem falando que eu acho que nossas crianças precisam de Deus, né? E eu acho que nós precisamos levar as igrejas, sim, para a escola. Independente de religião, eu já tenho visto que já o padre Marcelo, né? A igreja presbiteriana, então os outros pastores aí que venham contribuir, venham ajudar, né? Porque eu acho que toda palavra de Deus é muito bem-vinda. Quer seja uma música, quer seja uma própria palavra. E as crianças precisam disso. Eu acho que a gente precisa resgatar isso. E, claro, os valores da família. A família precisa acompanhar, precisa ver, verificar com quem o seu filho está andando, o que leva na mochila, se está passando por algum problema, algum transtorno. A gente sabe, nesse mundo de hoje, né? Tem crianças pequenas com depressão. E a gente precisa estar atento aí a todos esses quesitos. E a gente precisa estar atento aí a todos esses quesitos.